Olá, meus amores! Eu sou Fran e hoje eu vim mostrar pra vocês o meu porta-agulhas, tá? Teve muitas inscritas que já viram esse porta-agulhas em outros vídeos e elas me pediram Fran, mostra o seu porta-agulhas. Então, eu vim mostrar pra vocês. Ele é bem simples de fazer, bem facinho, tá? É um coelhinho, olha, segurando aqui, ó. Essa é como se fosse uma cestinha. Na verdade, é uma cestinha, né? É, olha, eu costurei aqui, eu fiz o coelhinho, tá? Esse coelhinho foi eu que criei, é... E em breve eu vou trazer a aula dele pra vocês, tá? Do coelhinho e esse mesmo modelinho aqui. Vou tentar reproduzir, pois eu não... Eu fiz ele de cabeça e eu não escrevi a receita. Então, eu vou fazer outro, é... Fazer outro, né? E vou escrever a receita e depois eu trago pra vocês o passo a passo. Mas agora não, tá? Tenho muita aula pra fazer, tenho muito passo a passo na frente. Então, eu vou logo avisando. Vai demorar um pouco pra você não ficar me impressionando, tá bom? Então, as aulas... Minhas aulas, meus passo a passo, eles são programados porque eu tenho muitos passo a passo pra fazer. Vocês sabem que eu tô sempre trazendo novidade. Então, toda vez que eu jogo uma novidade, se eu jogar novidade hoje, amanhã eu não posso fazer o passo a passo. Então, eu venho, mostro pra vocês. Pra quem sabe fazer olhando, já faz. Olhando, só olhando. E quem não sabe, tem que esperar um pouquinho, tá? Porque é tudo depende do tempo da gente. Que a gente, nós, youtubers, a gente não vive só gravando vídeo. A gente tem a casa pra limpar, a gente tem roupa pra lavar, a gente tem filho pra cuidar. A gente tem que ir ao supermercado fazer compras, a gente tem que fazer nossos trabalhos, nossas encomendas. Então, a gente tem uma rotina muito puxada, gente. Então, eu peço que vocês entendam, tá? É o nosso lado também. Não digo só por mim, digo por todas, porque todas nós temos uma vida, né? Por trás das câmeras. Muito corrido. Então, é que não foi pra vocês. Eu vou trazer, sim. Muitas já me pediram, mandam mostrar. E hoje eu vim mostrar pra quem quiser fazer. Pode fazer, pode fazer com qualquer receita de coelhinho que você achar aí no YouTube, você faz. Tá? Esse aqui é o meu, né? O meu que eu fiz. Olha, achei tão inseridinho. E ele fica bem legalzinho, ó. Ó. Aí, o segredinho aqui que eu fiz, gente. Eu fiz ele com a linha Amigurumi. Eu usei rosa e usei o... Esse aqui eu já tenho, gente. Eu tenho, eu acho que uns dois anos que eu tenho ele, tá? Ele foi um dos meus primeiros Amigurumis. É... Então, eu quis já fazer logo um porta-agulha pra mim. É... Usei aqui a linha rosa e o rosa... É... Pique. É? Rosa pink. E aqui eu fiz com barbante, olha. Um barbante mescladinho. Deixa eu tirar aqui essas agulhas pra vocês verem. Ó. Aqui eu fiz com barbante mescladinho. Tá vendo, ó? Eu comecei aqui o ciclo com... Fiz pontinho baixo. Ó. Ele é feito pontinho baixo, porque ele tá meio aberto assim. Porque eu pressionei pra colocar essa partezinha aqui. É... Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei aqui com oito pontinho. Fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando o ciclo. Aumentei. É... Fiz oito. Um, dois, três, quatro. Fiz três aumentos. Três aumentos aqui, ó. Isso aqui é a parte do aumento. E depois eu subi carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreirinhas. Mas você pode tá fazendo do tamanho que você desejar. Eu fiz... É... Doze porque pra ficar... Ó. Abaixo do pescoço do coelho. Tá bom? E é o tamanho certinho das minhas agulhas. Então, eu fiz já, ó. Apropriado pra minhas agulhas. Tá? Se eu fizesse muito grande, a minhas agulhas ia ficar escondidinha. Então, o tamanho tá ótimo pra minhas agulhas. É... E aqui dentro, gente, olha. Eu coloquei pra ficar bem durinho. Ó. Você pode também tá fazendo esse suportezinho aqui com fio de malha. Tá? Eu tenho também com fio de malha. Mas eu quis fazer com barbante. Porque é mais fácil. Melhor pra lavar. Teve essa ideia, né? Quis fazer diferente, ó. Tá vendo? Assim, sem... Sem a... A vasilhinha. Ele fica querendo cair pra trás, ó. Olha. Ele fica querendo cair, ó. Mas não cai, não. Fica só querendo cair mesmo. Mas ele não cai, tá? Ó. Porque isso aqui é bem maneirinho. Essa partezinha aqui. Se você escolher fazer essa... Essa... Esse porta-treco aqui com fio de malha. Vai ficar pesadinho. Vai ficar muito legal também. Tá? É... Aí eu fiz, assim, com barbante. Que no momento... Quando eu fiz, era o que eu tinha. Eu não tinha fio de malha. Eu tinha só o barbante. Então, eu fiz com barbante. E a ideia que eu tive foi... Peguei... É... Uma garrafinha pet dessas de um litro. Essa de um litro. Ó. Cortei a medida aqui. A medida aqui. Eu tirei a medida aqui. Tá? No tamanho da peça que eu fiz. Tirei a medida. Cortei. Queimei aqui, ó. Coloquei no ferro quente assim. Só pra arredondar. Arredondar aqui, né? Drobar um pouquinho as pontinhas, ó. Tá vendo? E encaixei aqui na peça, ó. Tá? Eu fiz já me baseando. Então, se você quer fazer... E quer fazer com barbante. Se você tem rechim de barbante. E quer fazer um porta-trecozinho desse. Não precisa nem do coelhinho, tá? Se você não tiver fio de malha. Você pode estar fazendo. Igual eu falei pra vocês, ó. Você faz o porta-trecozinho. Assim, ó. Com barbante, né? Faz o ciclo. E sobe a quantidade de carreirinha que vocês queiram. E aí, você coloca... É... Igual eu fiz aqui, ó. Pode colocar a branquinha também. Só que eu não tinha a garrafinha pet branca. Então, coloquei essa verdinha mesmo. Mas não dá pra ver. Tá? Depois que põe as agulhas, não dá pra ver. E ficou muito lindo. Então, você pode estar fazendo o seu porta-agulha desse modo. Tá bom? Então, isso aqui eu coloquei pra dar um charme a mais na minha... No meu porta-agulha, tá? O coelhinho segurando o porta-treco cheio de agulha. Olha. Fica muito legal, gente. Então, pra quem tava aí querendo ver... Tá bom? Olha aí, eu mostrei. Demorei, mas mostrei. E se vocês quiserem fazer, né? É só vocês fazerem e pegarem uma receita aí do YouTube de coelhinho. Tem bastante receita de coelhinho. De também, dessa parte do porta-treco também. É só vocês usarem a criatividade de montar o seu porta-agulha. Olha como é lindo, gente. Eu gosto muito dele. Eu amo ele. Eu ganhei uma caneca. Mas eu não quero abandonar ele. Porque meu esposo me deu uma caneca também. Vou mostrar pra vocês. Acho que meu esposo já mostrou lá no canal dele. É, já mostrou o vídeo. Meu esposo fez caneca pra vender de das mães. E ele vendeu bastante caneca com a frase pras mães e tudo. É, e fez especialmente pra mim. Olha que lindo. Essa aqui. Aí também, aqui eu também ponho agulhas. Eu tenho agulhas também de madeira. Ó. Aí eu também ponho as agulhas, ó. Tenho aqui essas agulhas de madeira. Ó. Eu ponho aqui na minha caneca também. Tá? Meu esposo me deu essa caneca e eu fiz ela de porta-agulha. Olha que linda essa caneca, gente. De porcelana. Linda, linda, linda. Tá? Aqui tem o meu logo. E atrás ele colocou a minha foto. Ficou muito lindo. Eu amei. O presente que meu esposo me deu. Ele também fez. Uma pra ele também, ó. A dele é linda também, gente. É dentro, é preta. Aqui a alça é pretinha. Combinando com a letra do... A cor da letra do nome dele aqui. Já de crochê. Que é a logomarca dele. Ele também faz crochê. Ele é caminhoneiro. Ele viaja, ele é caminhoneiro. Viaja, é... Dirige no caminhão. Também trabalha em usina operadora de matas. Mas ele também faz crochê. Tem essa paixão pelo crochê também. E aqui atrás ele colocou a foto da nossa filha. Olha que lindo. Então eu uso essas canecas também como porta... Porta-treco. Eu não utilizo na minha cozinha. Eu achei tão lindo que eu quis pôr aqui. É... Quis pôr aqui no ateliê. Então eu gosto de colocar, ó. Mas o intuito aqui foi mostrar mesmo esse porta-treco de coelhinho, tá? Que as meninas estavam perguntando, pedindo pra ver. Outros me pediram passo a passo, tá? Eu ainda não tive tempo de fazer. Porque amigurumi... Quem faz amigurumi sabe que amigurumi... A aula de amigurumi é mais demorada, entendeu? E eu não tô podendo fazer aulas demoradas. Tá? Por isso que eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer em breve. Se vocês tiverem um pouco de paciência. Quem já esperou até agora, né? Espera um pouquinho mais. Que eu vou trazer esse aula. Olha. Vou ficar bonito também as agulhas na caneca. Tá? Então é isso, meus amores. É... Passei hoje mesmo pra mostrar pra vocês... Esse meu porta-agulha. Tá? Geralmente eu gosto de deixar só essas agulhas aqui. Essas simplesinhas aqui. Porque essas simplesinhas aqui sempre perdem, gente. Sempre eu perco essas agulhas. Aí eu gosto de deixar elas aqui. Só elas. Tá? Aí eu sempre gosto de separar. Eu boto essas simplesinhas aqui. Essas coloridinhas na minha caneca. E as de madeira eu coloco aqui, ó. Na caneca do logo do meu esposo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom, meus amores? E... Até os próximos vídeos.